A oportunidade para você começar o seu próprio negócio em casa ou numa pequena oficina é a Reimô Máquinas de Costura, mais uma vez, trazendo o que há de melhor em tecnologia, máquinas importadas, você não está com um preço bom, né Eduardo? Excelente! Aqui eles estão fazendo em quantas vezes? Em duas vezes acima de 150 reais. Certo, e você vai encontrar, por exemplo, o Marquinhos já está numa geral para você conhecer de perto e aqui, olha só que interessante, essa é uma máquina de costura nova, importada, só que eles fizeram um estilo antigo. Estilo antigo, tá? Uma máquina importada, ela é uma máquina reta, com uso doméstico, tá? Aquele não é um estilo antigo, mas é uma máquina excelente, tá? Ela está saindo em 95 reais. 95 é o preço de promoção aqui da Reimão. Com motor e tudo. Aquela máquina Overlock portátil, você continua estourando, né? Essa maquininha está vendendo muito, 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 e a gente continua fazendo a promoção em cima dela, 65 reais. Tanto essa quanto a outra, 65 reais aqui na Reimão. E agora uma Overlock semi-industrial, essa tem lubrificação portátil. Isso, 170 reais. 170 reais. Temos a sem lubrificação do lado dela aí, mais barato. Um pouquinho mais barato. Você tem muitas opções aqui na Reimão. E uma Overlock semi-industrial seca com motor. O Marquinhos vai mostrar o motor pra você. 195 reais. 195 vem com a bancada essa? Com a bancada completa. Completa, 195. Agora essa é a Overlock semi-industrial com bancada e motor também. Essa é lubrificada, 270 reais. 270. Bom, já deu pra conferir os preços. Ele já falou que acima de 150, dividindo as vezes pra você. Agora só falta aproveitar. E se lembrando que qualquer compra de qualquer máquina, que você ganha um custo de Nanterri também. Mais essa ainda. Promoção vai até sexta, segunda sexta das 8 às 18 horas. Sábado das 8 até? Às 15. Até às 15. E fica na rua Tobias Barreto, 1430 na Moca. O telefone qual é? 2918825. E tem mais um telefone. 6927588. Então, a oportunidade tá aqui, hein? Começar o seu negócio, costurando peças pequenas, depois vai pra moletom, camiseta. Isso, isso. E aí você faz seu dinheirinho. Reimão Máquinas de Costura. Reimão Máquinas de Costura.